Oh 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 o mais que anero Mas é samba, não me afins que eu quero passar Pois o samba está com a vida Não é samba Este samba é um misto de maracã É um samba de preto velho Samba de paid Mais que anero Toda a samba é fisse que eu quero passar Esse samba está animado Pois o samba está no mar Pois o samba está no mar Pois o samba está no mar Pois o samba está no mar